Coletiva com o Cordeiro. Cordeiro, seja bem-vindo de volta. Conta um pouco aí de como é que foi essa experiência, essa passagem pela Inter aí na Série D e como é que essa experiência aí vem a somar nessa altura do campeonato, nessa reta final de primeira fase da Série C. Obrigado. Somou muito porque eu estava vindo de uma lesão e com a sequência de jogos que eu tive lá ajuda bastante o ritmo de jogo. Espero estar junto com a molecada de novo aí, rapaziada para que a gente possa buscar nossos objetivos. Primeira classificação, depois o acesso. Eu queria falar um pouco, não sei se tu conseguiu acompanhar de lá, vi que você jogou cinco jogos, inclusive o último. Obviamente tem diferença de uma competição para outra, mas tu conseguiu acompanhar um pouco do Manaus, como é que ficou teu pensamento. Sei que era lá em ajudar, mas poxa, você é daqui, né? Agora você volta para tentar contribuir também nessa classificação. Sim, sim. Eu sempre acompanhando os meninos, assistindo os jogos, né? Até o jogo de segunda-feira assisti, assisti o jogo todo. Como eu tenho um contrato aqui, então sempre acompanhando, sempre com vontade de voltar, ajudar. Graças a Deus voltei e agora é o momento de poder ajudar e contribuir com o rapaziada. Obrigada.